O que você está fazendo? Vou aproveitar essa TV que está parada aqui e vou pôr lá no quarto para nós estarmos vendo as câmeras. Vai pôr aonde? Lá no quarto, lá no nosso quarto. Coloca em cima e acessa as câmeras por ela. Em cima da sua cabeça, né? Aqui na minha cabeça, na minha cabeça já tem chifre aqui. Então já serve de suporte. Ah! Ô mãe, eu posso falar com você? Oi, o que foi? Lá vem. Até por história. O que aconteceu agora? Não, mãe, que o meu namorado aqui ia vir aqui falar com o pai e a gente não namorou comigo. O quê? Aquele moço que você está namorando? Não, o Vinicius. O Vinicius. Não fala assim, mãe, que ele já pegou até com a família dele. Tá, o Vinicius. Ele quer vir aqui e falar com o seu pai. É, ele sabe que o seu pai é bravo, né? E cabeçado, né? Então, aí você quiser falar com ele, o que você fala? Ah, eu convido que vem no dia do aniversário do seu pai, deixa o seu pai aí e deixa que vai estar mais calmo. Tá bom. Fala para ele, o dia do aniversário do seu pai, aí ele vem com quem não quer nada, agora os parabéns e já acabei que vai! Já fala o que tem que falar. Entendi. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Bom dia, disse a hora de acordar, menina? Queria conversar com o pai. O Vinicius, o que está acontecendo? O pai sabe que eu estou namorando, né? É, sua mãe comentou comigo por alto, mas o que que tem? É que o meu namorado queria conversar com o pai, porque nós começamos a namorar aqui em casa, não. Mas quem é o seu namorado? Sua mãe não soube explicar para mim. É o Vinicius, pai. O Vinicius? Ele é antenista e ele ainda assiste o... Ah, o meu concorrente, o Vinicius, que está na antena? Ah, além de ser o meu concorrente, quem vai namorar a minha filha? Eu vou na sua banda. O apelido dele é o Pescocinho? Pai, não fala isso, pelo amor de Deus. Por quê? Não pode falar? Não, porque ele já deu até uma porrada no meu irmão dele esses dias por causa disso. Só porque o apelido dele é Pescocinho, não gosta? E eu tenho a ver alguma coisa, Cris? Só porque é Pescocinho, pode falar Pescocinho? Não pode, porque não gosta. É, ele é Pescocinho, só porque ele vai namorar você. Caramba, ó. Está pensando que... Bom, traz. É melhor vocês dentro de casa, namorando, do que fora, né? Então, tá bom. Pode ver lá com ele, o que vocês quiserem. Você pode chamar ele, ele pode vir aqui. Tá bom? Agora eu estou concentrado. Isso me dá a ciência. Vai até suir depois dessa. Meu Deus do céu. Ô, Vinicius, você pensa que vai arrumadinho desse jeito? Aí está, a Sátia marcou o serviço para mim. Estou saindo, só estou esperando dar o horário. Estou vendo uma reportagem agora e já vou sair. Por quê? Não, não vai sair não, Daniel. Acabou de mandar mensagem aqui para mim que vai vir aqui com o namorado dela. Conversar com você? Que hora que eles vão vir? Já deve estar chegando. Ela mandou mensagem agora para mim no WhatsApp. Mas hoje, marcar isso? Eu falei para ela para vir no final de semana, pô. O que é que tem dia para isso agora? Melhor a gente já ver logo esse negócio desse namoro com essa menina. Pô, tá melhor. Justo com esse cara ainda o pescocinho ainda. Não, é pescocinho. É Vinicius o nome dele. Tá bom, mas quer ver com ela se já pode vir. Já antes de eu sair. Já manda recado. Já, já vou mandar mensagem para ela. Já manda, estou esperando. Enquanto eu estou vendo a reportagem. É, você está enrolando, não é mesmo? Não custa para você esperar. Estou esperando. O que foi? Tem algum problema? Não, nenhum. Eu estou falando. Até a TV já está pendurada aqui. Amor. É, seu pai não é bravo não, né? Não, não. Ah. Não, não. Tá bom. Olha, eu acho que o seu pai não vai gostar de mim, não. Você acha? Ah, não. Eu estou preocupado. Não, não. Como é que ele não gosta de mim? Não, não. Não gostou, não gostou. Bom dia. Com licença, seu Marco. Tudo bem? Como é que vai, garoto? Tudo bem? Como é que vai? Beleza. Prazer em te ver de novo, hein, Vinícius? Prazer. O que é que ele está lá no meio da tela, é ali. Nossa. Lembra o chute aí, caramba? Meu Deus. Que trampão. Que trampão. Levando tudo lá, lá de cima. Pois, você continua a instalar na tela, hein? Pô, Tidu. Firme e forte. É, o meu maratão, hein? É, que não tem maratão. Não vai ter jeito, não. Não vai entrar na salinha. Mas eu adoro trabalhar com tela. Você lembra daquela tela que a gente instalou lá perto do Jiquitvás? Meu Deus. É que ela deu trabalho, hein? Ela deu trabalho. Um monte de problema. Você viu o tamanho na tela também? Nossa. E o cara queria que a gente fizesse milagre, a ideia dele, pegar uma dinamã. E aí, Vinícius, você vai escolher ela não até quando? Você não vai falar com meu pai, não? Tá vendo? Mas o que você tem que falar aqui? É o seguinte. Você tá servindo? Quer tomar um café? Eu aceito. Toma. Ela toma na minha chita mesmo. Só não vai tomar no meu copinho. É, não dá, né? Mas lá no Jiquitvás ficou duas antenas que eu fiquei de voltar lá pra fazer, cara, e não voltei. Você não quer me ajudar a voltar lá um dia? Poxa, é claro. Mas vamos lá, com certeza. Legal, rapaz. Certo. Vamos sim. Então, eu imagino que você quiser. Sim, eles estão todos ótimos, graças a Deus. Esqueci a vez que vocês mudaram lá, você teve problema nas antenas passadas. Tive um problema. Tem um ninho de maritaca. Meu Deus, está todo mundo comendo os fios. A maritaca é foda. Não tem jeito, rapaz. Que vestido engraçado. Mas nesse serviço eu vou chamar você pra ir lá. Gente, para de rolar. Fala você, o que é o que tem que falar? O mais importante. Tá bom. Fala aí. O que está acontecendo, senhor Marco? Você já está passando um bolinho aqui? Se você quiser comer, pode um bolinho. Show de bola. Vai ficar mudando de assunto até quando? Calma, menina. Não, calma não. Tá bom. Bom, é melhor dar atenção pra elas, então vai lá. Vamos logo ao que interessa, então, senhor Marco. Já é do seu conhecimento. Eu e o seu filho estamos namorando já faz um tempinho. E eu queria vir aqui pessoalmente pra pedir o nome do seu filho namoro. Namoro. O negócio é o seguinte. Pode namorar. Vou aceitar porque só que vocês vão namorar aqui dentro de casa. Vai ter umas regras, vai ter horário pra cumprir. Mas uma coisa só que eu vou te falar. Se você fizer ela chorar, você vai chorar em dúvida. Combinado? Combinado. A minha impressão é as melhores. Com a gente de certeza. Sim. Mas aí você não quer trabalhar comigo? Vamos estar lá dentro. Nossa. Show de bola. Vamos estar lá. Eu já vim até com os EPIs ali do carro lá fora. Eu me dou. A gente vai na hora. Se quiser, mas pode ir hoje. Eu estou com um serviço que eu vou trabalhar pra retassar. Você pode ir comigo. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Vamos ajudar eu carregar o carro. Vem lá. Vem. Vem. Vem, o Celsinho sabe o que aconteceu aqui na sala. Esse cara aí, ó. Esse tal de pescocinho aí. Xixi, o que é pescocinho? Não me fala pescocinho. Vem, tem burrinha da minha boca dele desse tamanho. Tá vendo isso aí na sala? Ah, pai, você nunca namorou, não? Eu já amorei com esse cara tudo tatuado. Ele parece mal um gibi. A boca dele é boca de rinoceronte. Mas o que é que tem? Deixa a menina namorar, rapaz. Saga, mas ele sumindo. Por que você for deixar esse pescocinho pra vir de casa? Não fala pescocinho. Ele vai vir aqui e vai escutar você falando isso. Você vê o que está acontecendo na sala. Ai, mas o que é que tem? É namorado, mas é namorado. Tanta coisa que você me atazanar, você me atazanar com namorado, namorico, de filha. É concorrente de antena, é xixi com antena, é xixi com TV. Esse negócio não está dando certo. E aí, sobrão? Firmeza? Esse canal está sem graça aqui, cara. Vou pôr aqui no streaming da Oi pra não assistir um filminho aqui. Bora? Ah, pode ficar à vontade aí, meu. Poxa vida, legal, hein? Show. Show, é? Puta merda. Ô, meu amor. Muito obrigado, meu anjo. Não foi, pai. Não, não foi nada, não. Eu estou tentando entender o que está acontecendo aqui. Vocês estão furgados, hein, meu. Por que furgados? O que é isso? Para mim, ninguém me leva Coca-Cola, não leva. Ainda leva o copo lá dentro da... Já levou o meu copo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele... O cara está lá na sala, tomou conta. O controle rebota na mão, a Daniela leva a pipoca, ainda leva no meu copinho. Só que ele... Estou falando que esse pescocinho está furgando. Não fala pescocinho, deixa o rapaz em paz. Eu vou me ligar desse cara. Para com isso. Eu vou me ligar. Para de história. Eu não vou maltratar, não, mas já sei o que eu vou fazer. Deixa ele comigo. Você já namorou a fila dos outros, agora não quer que namorasse a fila? É. Está comendo pipoca, tomando Coca-Cola, tomou conta dos controles. Eu estou em remoto, está lá na sala bem furgadinha, de samba-cação, eu vou me ligar desse cara. Já estou por aqui. Tomou conta da casa? Está tomando conta dela mesmo, não é? Você está louco? Eu vou me ligar desse cara. Não vai se fingar. Para que você gosta de vingança, que é feio, hein? Ai, que coisa chata. Eu vou chamar ele do pescocinho. Não vai chamar o menino de pescocinho. Você duvida? Você duvida? Eu vou chamar. Você gosta de uma entrega, né? Eu vou chamar ele. Não vai chamar ele. Eu vou. Não vai. Você duvida? Vai ser agora. Para de fazer essas coisas, é uma coisa feia. Pego. Tem que derrar os capos do seu Deus. E aí, tudo bem com vocês? Beleza. É. Pode continuar aí. Bom, outro dia eu fui na lagoa lá e eu vi você pescando. Pescar? Eu? Não, não, não. Eu vi. Esse enganado não gosta de pescar não. Você pescou sim, caralho. Eu vi você pescando lá. Tenho certeza absoluta. Pesquei? Sim, você pescou sim, sim. Pescou sim. Então, já serve suporte. Suporte. O que foi? O que foi? Tem algum problema? A cerveja está pendurada aqui. Ah, eu não estou assistindo nada. Ele não está pegando. Ah, eu estou assistindo nada. Não estou aqui. Eu não estou assistindo nada. Ah, eu estou. Você não entende nada. Eu estou acontecendo o que? Não, 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 não